Salve Maria Santíssima, Viva Cristo Rei! Que esta novena entre na sua alma, que todas as meditações ajude você a melhorar a sua intimidade com Nossa Senhora e as orações poderosas realizem na sua vida todos os seus pedidos de oração. Reze comigo até o final. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 3 de agosto. Hoje, é sábado, nós celebramos Nossa Senhora. Estamos na página 167 do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. Revelou Nossa Senhora a Santa Brígida. Eu sou a mãe de todas as almas do purgatório, pois, por minhas orações, lhes são constantemente mitigadas as penas que mereçam pelos pecados cometidos durante a vida. Digna-se, digna-se, até essa mãe, piedosa, entrar naquela santa prisão para visitar e consolar suas filhas aflitas. Permanecei no fundo do abismo, diz o Eclesiástico 21.8. Isso é, do purgatório, como explica São Boaventura, para consolar com minha presença estas santas almas. Ó, como é boa e clemente a Santíssima Virgem, exclama São Vicente Ferrer, para as almas do purgatório, que por sua intercessão recebem contínuo conforto e refrigério. E que outra consolação lhes resta em suas penas, senão Maria, e o socorro dessa mãe de misericórdia? Ouviu Santa Brígida dizer Jesus Cristo à sua mãe, És minha mãe, és a mãe de misericórdia, és o consolo dos que sofrem no purgatório. A mesma santa revelou a Santíssima Virgem. Preste atenção, minhas irmãs, meus irmãos. Um pobre doente, aflito e desamparado numa cama, alenta-se ao ouvir palavras de consolo e conforto. Assim também as almas do purgatório enchem-se de alegria só em ouvir pronunciar o nome de Maria. O nome só de Maria, nome de esperança e de salvação, que continuamente invocam-o naquele cárcere, lhes dá um grande conforto. Apenas a amorosa mãe as ouve invocá-la, logo faz coro com suas preces. Ajuda-a, Senhor, então, refrigerando-as com o celeste orvalho nos grandes ardores que padecem. Minha irmã, minha irmã, você sabe muito bem que nós temos dois fins, dois lugares para nós irmos. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Entretanto, antes de ir para o céu, nós passamos pelo purgatório para purgar tudo aquilo que nós precisamos. Então, no purgatório, nós já não podemos mais rezar por nós mesmos. Mas nós, aqui vivos, podemos rezar pelas almas que lá estão. Então, desta maneira, se você conhece alguém, minha irmã, meu irmão, que já morreu, se você vive sonhando com alguém que já morreu, você pode rezar pela alma dessa pessoa. Este, inclusive, pode ser um sinal de pedido de oração. E como nós falamos agora, São Boaventura, se eu não me engano, diz que eles pronunciam e se enchem de alegria quando ouvem pronunciar o nome Maria. Então, em suas orações, das orações mais simples como uma ave maria, como uma mais completa, como um santo terço, ou santo rosário, ofereça pela salvação das almas do purgatório. Minha irmã, meu irmão, que essa prática de devoção esteja presente no seu dia a dia. Reze comigo agora a oração da gravidez de Nossa Senhora, o Pai Nosso e as três Avemarias, e não esqueça de colocar o seu pedido de oração nos comentários. Oração da gravidez da Virgem Mãe Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus, Nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a isento de Maria, que gerou o verbo por nove meses. Também quero gestar o teu Filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os nove meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo e espero. assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e três Avemarias. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!